Pessoal Presidente, hoje uma manhã de sábado bem diferente e bem saudável aqui na EB1 da La Praia. Bem saudável aqui na Ludo Biblioteca da Escola EB1 da La Praia, onde a Mafalda Teixeira vem com um projeto que é o Funny Cook, no sentido de dar aqui um conjunto de receitas de brincadeira, através de uma forma divertida, alimentação saudável, de onde eles de facto são eles os próprios, portanto os cozinheiros. Uma forma diferente também de conjugar, de juntar famílias num sábado, numa manhã de sábado é o projeto das Ludo Bibliotecas entre a Junta e a Câmara Municipal de Cascais e de uma forma diferente, portanto, levar também às restantes escolas, são estas iniciativas também que a forma de projetar e de promover também as nossas Ludo Bibliotecas. Um dia aqui se vai utilizar certamente a fruta da época. A fruta da época, os morangos, portanto, que já vão começar já a aparecer, portanto, e também, portanto, as maçãs, as bananas, portanto, tudo isso, uma forma também deles de uma forma lúdica, portanto, terem também um apego também por todos os alimentos, a alimentação saudável e acabamos sempre por fazer passar a nossa mensagem e a mensagem também da alimentação saudável. Portanto, é isto que se pretende, de uma forma lúdica, de uma forma divertida, onde eles de facto são os principais atores. Pôr as crianças de uma forma divertida a cozinhar, receitas muito simples, e desmistificar que a alimentação saudável é complexa, porque não é, porque se uma criança de 5 anos consegue fazer, qualquer pessoa consegue fazer. Portanto, uma manhã muito produtiva. Um livro, temos aí essa novidade. É o primeiro. É o primeiro livro do Fanny Cook, exatamente, com 64 receitas, todas elas muito simples e pedagógicas, e que todas elas se transformam como que magia em qualquer coisa de divertido, seja um animal, seja um super-herói, seja uma personagem que as crianças gostem, seja uma pizza do dia de Portugal, com datas temáticas também relacionadas com a nossa história. Portanto, há muita coisa neste livro. Uma forma divertida de passar a mensagem. Uma forma muito divertida. Acho que um livro em papel, apesar de nós vivermos numa era digital, é sempre muito importante, em que as famílias podem levar para as suas cozinhas, e de repente haver aqui uma interação também entre os pais e os filhos a cozinharem, num momento lúdico. Portanto, é isso que eu procuro também. Estas ações não eram possíveis sem apoio? Sem mínimo apoio, exatamente. E tenho muito a agradecer à Junta de Freguesia Cascais Estoril, por ter esta iniciativa de levar isto às escolas, às famílias, aos eventos também, com avós e netos. Fanny Cook! Cascais Elevada às Pessoas TV Portugal Todo o Mundo Português TV Portugal Reportagem